Um beijão aqui, um beijão aqui que eu vi, bora O ritmo é um pouquinho mais acelerado, tá vendo? Abre, vem Acelerar o microfone, abre Bora Ô beijão, beijão, beijão Vem, aê, aê, aê Combina, galera, lá no chão Vem, vem assim, ó Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não beijo só beijão Vem, aê, 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 aê eu não beijo só beijão E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar E quer dançar Todo mundo quer feliz Todo mundo quer exercício Então vai te tocar